Vou prender aqui o celular no capacete, ó, tá preso no capacete, ó, tô andando pela casa, tá vendo? Vou parar no espelho aqui pra você ver. Olha lá, dá pra ver, né? Aí dá pra me regular aqui também, tem um lugarzinho aqui, ó, que eu regulo aqui a altura também, tá vendo? Aí, ó, viu? Regulo, já era. Alô? Eu posso tirar. Tirei, né? Tirei, né? Tirei, né? Tirei, né? Tirei, né? Tirei, né? Tirei, né?